Fala bem Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com dois smartphones de entrada da Xiaomi, o Redmi 9C e o Redmi 9A. O Redmi 9C é um aparelho que traz mais recursos, mas ele custa também um pouquinho mais. Mas será que vale a pena pagar a diferença pelo Redmi 9C? Ou será que vale mais a pena ficar com o basicão Redmi 9A? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar as semelhanças e diferenças entre esses dois aparelhos. Então, antes de comprar qualquer um deles, assista esse vídeo aqui e confira se vale a pena pagar mais pelo Redmi 9C. Mas antes não esqueçam o like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne um super geek você também. Bom, os dois aparelhos trazem algumas semelhanças, como a tela aqui de 6,53 polegadas com resolução HD+. 1600 por 720 pixels e a proporção de 20 por 9. É uma tela LCD com painel IPS e vou dizer uma coisa para vocês, é a mesma tela aqui nos dois aparelhos. Aliás, a construção deles é muito semelhante. Eles trazem as mesmas dimensões, o mesmo peso, a mesma espessura. Olha que curioso, né? Ambos trazem 9mm de espessura, pesam 196 gramas e trazem uma tela de 6,53 polegadas, uma tela HD+. Mas eles também vêm com algumas diferenças. E apesar dos dois trazerem o acabamento em plástico, o visual é diferente aqui nos dois aparelhos. Mostrando aqui na outra câmera, dá para vocês verem melhor que o Redmi 9C tem um visual um pouquinho mais arrojado, né? Principalmente nessa versão na cor laranja. Mas se essa opção não te agradar, existem outras versões de cores aqui do Redmi 9C, uma azul e uma preta. Então são mais discretas do que essa versão na cor laranja. Mas a diferença não está apenas na cor, o formato aqui da tampa traseira também é diferente. No caso do Redmi 9C, eu achei mais interessante o visual que eles adotaram com algumas linhas aqui na tampa traseira. A textura também está um pouquinho melhor, mais agradável. No caso do Redmi 9A, ele também vem com uma tampa texturizada, né? Mas achei o acabamento mais simples. E os dois, né? Vocês podem ver aqui que os dois conseguem acumular marcas de dedos com uma certa facilidade. Principalmente no Redmi 9A. Eu não sei se é por causa da cor ou o tipo de acabamento. Mas, em todo caso, os dois aparelhos aí conseguem acumular marcas de dedos facilmente. Mas, por trazer a traseira em plástico, eles são um pouquinho mais resistentes a arranhões. Como eu disse pra vocês, a espessura é a mesma nos dois aparelhos 9mm. Mas o formato aqui das câmeras é diferente. Olha só, a moldura aqui dos dois é saltada em relação à tampa traseira. Mas o formato é diferente. O Redmi 9A traz apenas uma câmera traseira de 13MP com abertura de 2.2. E a câmera principal é a mesma no Redmi 9C. 13MP com abertura de 2.2. Só que ele traz mais duas lentes de 2MP com abertura de 2.4. Uma utilizada pro modo macro e outra pra detecção de profundidade. Então, o Redmi 9C consegue tirar fotos usando o modo macro, né? Aproximando bastante dos objetos. E também traz o modo retrato pra objetos. Você consegue desfocar o fundo de objetos. Algo que não é possível aqui no Redmi 9A, justamente por trazer apenas uma câmera traseira. O sensor frontal dos dois também é o mesmo. Tem 5MP com abertura de 2.2. Trazendo as mesmas qualidades e também os mesmos defeitos. Eu diria que em fotos, né? Os dois aparelhos só conseguem bons resultados com a câmera principal em ambientes com bastante luz. Em todas as outras situações, os dois deixam um pouquinho a desejar, né? Em ambientes com pouca luz, nas gravações. A câmera frontal também é apenas ok se você estiver em ambientes bem iluminados, né? Mas em pouca luz ele também não traz resultados muito legais. Então, são aparelhos onde o ponto fraco deles, eu diria pra vocês, que está justamente na câmera. Os dois também trazem uma bateria de 5.000 mAh com um carregador de apenas 10W. Então, ambos conseguem ter uma duração de bateria de até 2 dias, né? Realmente a bateria dos dois dura bastante, mas o carregador de 10W faz com que esses aparelhos levem até 3 horas pra carregar totalmente a bateria. Então, o carregador demora bastante pra carregar, mas por outro lado, vocês terão aparelhos que têm uma autonomia de bateria enorme, que vão durar realmente mais de um dia com muita tranquilidade e deve chegar a 2 dias também com bastante facilidade. Os dois também já vêm de fábrica com Android 10 e com a interface MIUI 12, né? Com as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. É uma interface simplificada, ela não traz suporte ao modo de tela dividida, aos aplicativos e janela, mas tá aqui, olha. Ela vem com a multitarefa nesse formato de cards, né? Que a gente já viu em outras versões da MIUI e traz aqui o novo painel de controle, olha só, que tá muito bonito, né? Suporte ao modo escuro, navegação por gestos. Pra você acessar a barra de notificações, você desliza aqui na outra área. Só que aqui temos uma vantagem pro Redmi 9C. Isso porque ele tem um desempenho melhor quando a gente tá navegando na interface. Talvez por trazer menos memória RAM e menos armazenamento, o Redmi 9A fique apresentando esses engasgos em alguns momentos quando a gente tá usando a interface. Principalmente quando vai abrir o painel de controle, acessar aqui algumas configurações. a gente percebe que existe um certo atraso, uma certa demora na hora de executar a tarefa. Algo que às vezes até acontece também no Redmi 9C, mas com muito menos frequência do que acontece no Redmi 9A. E falando, né, desempenho, os dois aparelhos trazem chipsets diferentes, até de famílias parecidas, mas com algumas diferenças. No caso do Redmi 9C, ele vem equipado com o chipset Helio G35 contra o Helio G25 do Redmi 9A. Na prática, a GPU dos dois é a mesma, a PowerVR GE8320. E também trazem uma CPU octa-core com núcleos A53, o que muda a velocidade, né? No G35 do Redmi 9C, ela chega até 2.3 GHz contra 2 GHz aqui do Redmi 9A com o chipset Helio G25. Só que o Redmi 9A também só traz 2 GB de memória RAM contra 3 GB aqui do Redmi 9C. Então esse conjunto faz com que o Redmi 9C apresente uma melhor performance, até mesmo quando você está usando os aplicativos, né? Ele também vai conseguir um desempenho um pouquinho melhor nos jogos. Outra diferença entre os dois está no armazenamento. São 32 GB no Redmi 9A contra 64 GB no Redmi 9C. Mas na questão do armazenamento, é importante frisar que os dois aparelhos trazem opções com 32 e 64 GB. E também existe uma versão do Redmi 9A com 3 GB de memória RAM. É importante frisar isso, mas em todo caso, o chipset Helio G35 do Redmi 9C traz um desempenho melhor e por isso acredito que esse conjunto dele trouxe uma performance mais uniforme do que é encontrada no Redmi 9A. E os dois aparelhos também trazem o desbloqueio facial. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês poderem ver. Está aqui, vou fazer mais uma vez. Mas somente o Redmi 9C vem aí com os sensores digitais na parte traseira, que é um recurso muito útil, né? Infelizmente, o Redmi 9A é um aparelho tão simples que ele só vem com o desbloqueio facial, não traz sensores digitais. Então, basicamente, são essas diferenças entre os dois aparelhos. O Redmi 9C vem com mais armazenamento, com mais memória RAM, traz um chipset com um desempenho maior, vem com a lente macro e o sensor de profundidade, né? E também traz os sensores digitais traseiro. No resto, os dois aparelhos são bastante parecidos. No peso, nas dimensões, na tela também, a tela dos dois é idêntica. Então, não são grandes diferenças, né? São pequenas diferenças, mas que, na minha opinião, melhoram a experiência de uso a favor aqui do Redmi 9C, principalmente por causa dos sensores digitais e também do desempenho mais uniforme. A questão das câmeras a mais não faz tanta diferença, já que o sensor principal, né, tira fotos apenas ok em ambientes com bastante luz. Em outras situações, eles deixam a desejar. Trazem o suporte ao modo HDR, mas não trazem o modo noturno, por exemplo. Mas se tivesse que escolher entre os dois, ficaria com o Redmi 9C, justamente por trazer um desempenho mais uniforme e uma experiência de uso mais interessante. A parte boa é que a diferença de preços entre os dois aparelhos não é muito grande, né? O Redmi 9A você vai encontrar ali próximo dos R$ 900, R$ 870, R$ 880, chegando até R$ 1.000, né? Isso porque realmente o preço varia um pouquinho. Enquanto que o Redmi 9C você vai encontrá-lo entre R$ 950 e R$ 1.100. É comum você encontrá-lo ali perto dos R$ 1.980, R$ 1.020. Então a diferença de preços entre os dois aparelhos é muito pequena e acredito que vale a pena pagar a diferença para ficar com o Redmi 9C. Se você tiver culto de grana, dá para ficar também com o Redmi 9A, mas é importante ressaltar que o desempenho dele, até mesmo na interface, é um pouquinho prejudicada por causa desses engasgos e isso pode irritar um pouquinho aí durante o uso do aparelho. Algo que acontece com muito menos frequência no Redmi 9C. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça o like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se bem geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!